Olá, sou a Sandra Santos, tenho 43 anos e a nossa grande ideia é o Cabo Saroma. O Cabo Saroma pretende traduzir o objetivo do nosso projeto, ir retirar aromas às ervas aromáticas, encapsulá-lo em nanocápsulas para facilmente estarem disponíveis para aplicar nos alimentos. Este projeto pode levar até ao consumidor um produto aromático com propriedades funcionais e isento de sal, porque nós conseguimos produzir este queijo fresco sem adição de sal. São as ervas aromáticas, digamos, que substituem o sal. De facto, cada vez mais se vê em combinação de produtos lácteos com aromas, com substâncias que tradicionalmente não era habitual. E de maneira que há uma certa apetência do consumidor hoje em dia para certos produtos como as plantas aromáticas, porque normalmente elas encerram em si ou trazem outras vantagens em termos organoléticos, não só, mas também em termos para a saúde. Nós fazemos dois tipos de estratos. Extraímos óleo essencial e preparamos um extrato aquoso, um chá. Uma vez nós termos esse óleo essencial ou esse extrato aquoso, nós conseguimos incorporá-la dentro de um material de revestimento, que no nosso caso esse material de revestimento é a ciclodextrina. Essa ciclodextrina vai, no fundo, incorporar o óleo essencial e o extrato aquoso. E vamos obter, então, uma nanopartícula que dentro de si tem o óleo essencial ou o extrato aquoso. Essa nanopartícula é facilmente aplicada nos produtos alimentares, porque o que nós vamos obter desse encapsulamento é um pó. Um pó, muito parecido a um sal de mesa, que, portanto, facilmente se introduz no alimento, tornando o alimento tal e qual como ele é. Não há qualquer alteração visível no alimento. Não só darmos para o alimento, ele é o mesmo se não tivéssemos adicionado essa cápsula. Esta técnica na indústria alimentar é inovadora, sem dúvida. No entanto, na indústria farmacêutica já tem vindo a ser aplicada e, inclusive, está comercializada com bastante sucesso. Também na indústria das fragrâncias. Perfumaria. O produto, neste momento, já foi oferecido ao consumidor. O consumidor gostou. Nós temos dentro da instituição uma pequena loja onde já vendemos. Portanto, já alguns consumidores tiveram contato com o produto. Falta agora é uma empresa de maior dimensão gostar da nossa ideia para colocarmos no grande mercado. Este programa tem o apoio de REN. As Grandes Ideias têm o apoio de uma grande rede. E de SICAL, na origem de uma grande ideia.